Olá, olá, senhoras e senhores! Estou aqui de volta hoje para falar sobre dietoterapia chinesa e para tirar as suas dúvidas sobre esse assunto tão diferente, tão exótico para nós brasileiros. Então, vem comigo, se inscreve aqui no canal. Você que ainda não se inscreveu, aproveita, clica no selinho para você receber os próximos vídeos também. E você pode acompanhar o meu trabalho também no arroba terapia na mesa. É de lá que eu vou responder as perguntas, né? Lá onde eu recebo as perguntas a respeito da dieta todos os dias, seja via stories ou direct, enfim. Vamos lá, pessoal. Então, assim, qual que é a explicação a respeito da dietoterapia chinesa? O que ela é e qual que é a diferença com relação à nutrição convencional? Eu acho que essa é a grande dúvida das pessoas quando elas descobrem o que é a dieta, enfim, querem entender as diferenças. Então, vamos lá. A dietoterapia chinesa, ela é uma prática integrativa. Então, ela tem uma visão integrativa, coisa que a nutrição convencional não tem. Aí já é um ponto, tá? Um outro ponto é o seguinte. Ah, quando eu falo integrativo, só para esclarecer, para que talvez alguém não saiba e está tudo bem, né? Quando a gente fala de uma visão integrativa, a gente está falando de uma visão que envolve corpo, mente e espírito. A gente consegue compreender indivíduo como corpo, mente e espírito e entender as relações que existem entre essas instâncias, né? Então, assim, muitas vezes, quando eu falo que um alimento vai ajudar na saúde do fígado, na verdade, na visão da medicina chinesa, a gente tem até um benefício para a saúde da mente quando a gente trabalha o fígado, quando a gente trabalha a saúde do coração e por aí vai. Então, a gente também tem benefícios emocionais e, além dos benefícios, a gente consegue encontrar a relação entre corpo e mente, ou seja, saúde física e saúde mental. Então, esse é o olhar integrativo. Bom, vamos lá, só para então esclarecer. Dietoterapia chinesa é uma prática integrativa em prol aí da saúde dos nossos cinco órgãos internos. Então, quais são os cinco órgãos internos? Fígado, coração, baço-pâncreas, que a gente entende como se fosse um órgão apenas, tá? Os pulmões e os rins. Ah, André, mas e o resto? O resto é o resto, o resto é nutrido por estes cinco órgãos, tá? E essa visão, então, é baseada na medicina chinesa. Eu acho que você que acompanha o canal já deve saber disso também, tá? A dietoterapia chinesa, então, é uma prática para fortalecer os órgãos internos em prol da saúde e da longevidade. Ponto. É isso, gente, tá? Então, nesse sentido, a diferença da nutrição convencional é, primeiramente, esse olhar integrativo, né? E o foco da dieta é em fortalecer os órgãos internos, como eu acabei de falar. Então, o foco da dieta não é emagrecimento, por exemplo, tá? O emagrecimento, o trabalho de emagrecimento, que você vai fazer como profissional, seja um nutricionista e tal, ele envolve as diretrizes da ciência da nutrição convencional, da ciência moderna, né? Só pra gente lembrar, assim, a dietoterapia chinesa, ela é uma prática antiga, gente. Então, lá atrás, nos tempos ali da Idade Média, da Antiguidade, até o início da Idade Moderna, as pessoas não se preocupavam tanto em emagrecer, né? Isso não significa que não haviam pessoas acima do peso. Sempre houve, né? E a todo momento. Principalmente da Idade Moderna, como é que se diz? Pra Idade Contemporânea, né? Isso aí a gente tem muito, até depois do advento do açúcar, depois da mudança das escolhas alimentares das pessoas, as pessoas começaram a ganhar muito mais peso. A vida moderna hoje, por exemplo, de alguma forma parece estar mais fácil, então as pessoas, de alguma forma, estão mais sedentárias e fazendo menos esforços de alguma maneira. O esforço é um pouco diferenciado, é um esforço, de repente, talvez mental, né? O que era diferente de antes, que era um pouco mais físico, enfim. E aí, o que eu quero que fique claro pra você é que, assim, a dietoterapia chinesa, o foco não é, então, emagrecimento. A pessoa consegue emagrecer, pode acabar conseguindo, sem sombra de dúvida. Mas o nosso objetivo na dietoterapia chinesa, então, é fortalecer a saúde dos órgãos internos. Quando é que a gente precisa desse fortalecimento? Quando a gente tá envelhecendo, quando a gente quer ganhar um pouco mais de disposição, de energia na nossa rotina, quando, eventualmente, existe alguma doença, né? Então, a dieta, ela é bem focada em doença e, em especial, as fórmulas chinesas ajudam a restabelecer a função daquele órgão interno, porque, muitas vezes, só os alimentos, ainda muito pouco, pode ser ineficiente, né? Então, as fórmulas são mais focadas nisso, né? Então, não tem uma coisa que é melhor ou pior. Eu vejo muita gente comparando a dieta com a nutrição, no sentido de que a dieta é melhor e tal, não conta calorias. Na verdade, isso não é verdade, né? Então, assim, não existe melhor ou pior. Existe qual é a necessidade do cliente, né? E outra, eu acho que, dentro de uma visão integrativa, a gente precisa somar os conhecimentos. Então, o que os chineses trouxeram como bagagem mais antiga, a gente precisa aproveitar desse conhecimento, porque ele é muito valioso. E, também, associado a isso, o conhecimento da ciência moderna, o que foi descoberto a partir dos estudos, a respeito dos alimentos, do funcionamento do nosso organismo, são essas duas informações, esses dois campos de estudo é que podem se encontrar. E aí, nesse sentido, eu tô falando aqui de uma visão que é realmente integrativa. Ou seja, isso aí é nutrição integrativa. De você associar o que existe lá atrás, associar o que existe aqui, de novo, né? No nosso, da nossa vida um pouco mais moderna, né? E, enfim, pra promover a saúde das pessoas. Então, isso aí é fundamental. Essa é uma pergunta que sempre me fazem mesmo. Qual a diferença da dieta com a nutrição ocidental? Bom, perfeito. Assim, depois existem mais detalhes a respeito dos tratamentos, a visão do entendimento dos alimentos e tal. Mas eu quero que fique claro aí pra você que tá assistindo que esse olhar diferente, ou seja, integrativo, ele é fundamental e isso é muito valioso, tá? Pergunta clássica que as pessoas me fazem também. O que eu devo comer no café da manhã? Quais são os melhores alimentos pra comer no almoço? O que comer no jantar? Então, assim, nos meus livros, você vai encontrar informação a respeito de que a gente precisa, antes de tudo, respeitar o nosso relógio biológico, né? Então, a gente deve se alimentar nos horários certos das nossas refeições, café da manhã, almoço e jantar. E o grande olhar, a grande pegada da medicina chinesa, gente, é a diferenciação das pessoas, né? Então, existem pessoas que têm o corpo frio, existem pessoas que têm o corpo quente. Eu bato nessa ladainha porque isso é base dentro da dietoterapia chinesa. Então, não existe só um tipo de cardápio, gente, assim, isso é completamente antiquado, é completamente nada a ver. Porque, assim, eu posso estar falando com uma pessoa que, de lá dos Estados Unidos, que tem o hábito de comer ovos com bacon de manhã, enfim, essa coisa toda, cornflakes, pode ser um hábito daquela pessoa. E quando ela vem para o meu, para o atendimento nutricional, atendimento aí com o método terapia na mesa, a gente vai fazer os ajustes daquilo que é importante que ela mantenha na saúde dela e aquilo que, eventualmente, é melhor deixar de lado, porque aquilo pode estar gerando, contribuindo com a formação de doenças, né? Então, não existe o café da manhã perfeito para todo mundo. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma idade, cada um tem uma necessidade. Então, essa história, mesmo se a gente pensar em dietoterapia chinesa, não existe isso. Por quê? Uma das premissas da medicina chinesa também e da dieta é a gente fazer a diferenciação de síndromes. Ou seja, a gente entender, a gente vai fazer a nossa anamnese, a nossa avaliação e a gente vai chegar a entender aonde que está o desequilíbrio na saúde daquela pessoa. Então, às vezes, eu estou falando com uma pessoa que tem um desequilíbrio, uma fraqueza no baço e no fígado. Então, para ela, ela precisa de um conjunto de alimentos que ajudem a fortalecer esses dois órgãos internos. E aonde que ela vai colocar isso em prática? É no café da manhã, é no almoço e no jantar. Então, esse é um ponto. Então, se eu disser aqui que café com leite, pão com manteiga pode ser bom para, sei lá, para o coração, entendeu? Todo mundo vai fazer isso. E aí, será que é só isso que funciona? Não, não é. Entende? Então, assim, a gente tem que entender aonde que está a necessidade da pessoa, diferenciá-la para, com isso, então, fazer a nossa recomendação dentro da dietoterapia chinesa. Outra pergunta que me fizeram também, a respeito de quantidade. Ah, a dietoterapia chinesa não indica quantidade, nem grama, nem quilo, nem caloria. Não, não indica, tá? Por quê? Porque a gente preza pela qualidade energética dos alimentos, tá? Então, assim, se eu tiver a oportunidade, eu preciso de tal alimento, eu preciso de comer mais arroz integral para tonificar o chi. Arroz integral, a gente sabe que tonifica o chi. Então, eu preciso comer mais arroz, ou eu, enfim, não estou comendo e vou colocar isso na minha alimentação. Perfeito. Quanto de arroz é necessário? Aí, esse quanto, essa quantidade, ela é dada pelo nutricionista, né? Então, o acupunturista que trabalha com a dietoterapia chinesa e não é nutricionista, ele não pode passar grama, quilo, caloria, enfim. Ele não vai se basear nesses parâmetros. Por quê? Porque esses parâmetros são da nutrição convencional, na verdade, tá? Então, a dietoterapia chinesa prega pela qualidade energética dos alimentos. Então, o que importa para nós é consumir arroz, por exemplo, nesse caso, quando a gente quer tonificar o chi. Ah, não, eu não quero tonificar o chi, quero outro alimento. Isso tem vários, tem problemas, tá? Então, assim, se você não é nutricionista, você não vai passar a recomendação, seja você acupunturista profissional na consulta, ou seja você que está pegando uma informação e quer colocar no seu dia a dia. Agora, se você quer com mais precisão essa orientação, aí sim você passa por uma consulta de nutrição, né? Eu sou nutricionista, também ajudo nisso. Mas você passa por uma consulta de nutrição, aí você vai ter aí a quantidade, se assim você desejar. Porque também não é só baseado em quantidade, que é o trabalho do nutricionista, né? É muito maior, tá? E isso também vale para a questão de calorias e tudo mais, tá bom? Muita gente pergunta, é importante contar calorias ou não? Depende muito do trabalho que a gente está fazendo, qual a estratégia que a gente está utilizando dentro aí dos parâmetros nutricionais, o que eu quero atingir. Então, difícil responder essa pergunta, porque ela é muito variável, depende, tá? Alimentos para tonificar basso pâncreas. Todo mundo quer saber de alimento que tonifique basso pâncreas, né? Então, vamos lá. A gente está falando do basso pâncreas, a gente está falando de sabor doce. Então, alimento de sabor doce. Para o chinês, tem uma série de alimentos que são de sabor doce, né? Mas o que a gente vai encontrar aqui hoje, dentro do que a gente come e tudo mais, são as raízes, né? Ou seja, as fontes de carboidratos, tá? Que mais dão energia para basso pâncreas também, ok? Mas a gente tem que lembrar que, associado a isso, basso pâncreas também gosta muito de alimentação regular. Isso é extremamente importante para quem quer tonificar basso pâncreas. Então, é importante você estabelecer uma rotina, os horários. Então, sempre comer naquele horário, tá? Porque isso ajuda basso pâncreas a funcionar melhor. Vai promover o chi também. E outra coisa, fazer refeições equilibradas. Então, não é só porque eu estou falando aqui que raiz é bom para o basso, que você vai fazer um prato só de raiz, gente. Assim, existem outros grupos alimentares, outros alimentos que também contribuem com o dia a dia. E que a gente pode colocar no nosso prato. para torná-lo, então, equilibrado, tá? Então, refeições equilibradas também ajudando a nutrição de basso pâncreas. Quando a gente está falando de basso pâncreas, estou falando essencialmente aí de alimentação e de sabor doce. Então, aumentando aí o consumo de sabor doce, você já tem mais resultado, tá? E, lógico, só para esclarecer, uma coisa que eu sempre falo aqui também é sabor doce, gente. Não é guloseima. Estou falando de fonte de carboidratos, tá? Que vão virar glicose e tudo mais. Bom, vamos lá. Me perguntaram outro dia, quais alimentos para melhorar um estômago irritado? Estômago, né? Não é bem essa palavra que a gente utiliza, estômago irritado, mas eu consegui entender. Então, assim, existem pessoas que sofrem do estômago, no sentido de queimação, gastrite, aquele desconforto estomacal, às vezes, após as refeições e tal. Então, assim, quando a gente está falando de estômago, a gente tem que lembrar da função dele, né? E uma das funções é direcionar o ti para baixo, no sentido de promover a digestão e fazer com que o alimento desça, tá? Mas com a ação do baço, existe uma energia ali do baço, que é o yang do baço, que vai ajudar a porção pura daquele alimento, né? Do processo digestivo, a ascender em direção ao tórax para formar ti. Ai, André, está falando confuso. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Que se seu estômago está irritado, a energia do estômago está subindo, sendo que ela deveria descer, tá? A energia do estômago, ela é descendente. Então, se a energia está subindo, está irritando as paredes, se você está com hipoclorodri... Ai, sempre troca as palavras. Excesso de ácido clorídrico também. O que você precisa? De alimentos que sejam refrescantes. Então, você vai evitar gengibre, vai evitar pimentas, vai evitar alimento ultraprocessado, vai evitar ficar longos períodos sem se alimentar também, tá? E busque alimentos um pouco mais neutros, um pouco mais ricos em água, chuchu, ababrinha, suco de... Suco não é. Chá de hortelã, chá de camomila, então, alimentos que levam a energia um pouquinho mais para baixo e refrescam aquele ambiente, já vão fazer muito bem ao estômago, tá? Evite também bebidas alcoólicas em excesso e cigarro, porque tudo isso também vai irritando as paredes aqui do tubo digestivo, tá? Bom, outra pergunta. A dietoterapia chinesa pode ajudar a emagrecer? Essa pergunta eu já falei, né, a respeito disso, ou seja, pode ajudar, mas não é o foco, né? A dietoterapia chinesa é uma proposta antiga que nada tem a ver com emagrecimento. Bom, vamos lá. O que é melhor? Dietoterapia, as fórmulas ou acupuntura? O que eu faço? Então, recebi essa pergunta outro dia. E assim, depende muito, tá? É assim, quando a gente fala de medicina chinesa, o ideal é colocar todas as terapias juntas, funcionando para você, para que você restabeleça a sua saúde rápido, entendeu? Às vezes, se você só fizer acupuntura, dependendo da gravidade do seu problema, dependendo da sua doença, você vai ter um resultado mais lento. Dependendo do seu dia a dia, se você só usar a dietoterapia chinesa, só a alimentação, e aí você tem uma doença um pouco mais avançada, pode ser muito pouco também, pode ser ineficiente, né? Então, assim, o ideal é sempre utilizar todas as terapias em conjunto para realmente restabelecer a saúde. Não existe uma que seja melhor ou pior, depende sempre da necessidade da pessoa, do que ela está apresentando, qual é o problema dela. Bom, dietoterapia chinesa pode ajudar na fertilidade? Estou lendo aqui. Então, pode, sem sombra de dúvida. A questão da fertilidade é muito estudada dentro da medicina chinesa, né? Os chineses têm muita bagagem com relação a isso, então a gente consegue trabalhar muito em prol da saúde reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. Então, perfeito. Tanto a dieta quanto as fórmulas, a cultura, todo o nosso trabalho pode ajudar na fertilidade, tá? Quero aprender dietoterapia chinesa. Por onde começar? Você pode começar, então, com a dieta lendo o meu livro. Saúde e longevidade na mesa, é o meu segundo livro, ou o primeiro, que é a dietoterapia chinesa, com esse nome, que, na verdade, estava esgotado, agora vai sair pela editora Ateneu, logo mais já está nas livrarias, tá? Nem eu não tenho aqui agora. Mas, você pode encontrar nesses dois livros bastante informação para você entender o que é a dietoterapia chinesa. Mas, para você que quer fazer o curso, quer colocar esse conhecimento não só no seu dia a dia, mas também na sua prática clínica, então, vamos lá. Eu tenho três cursos para oferecer para vocês. Então, o primeiro curso é para quem não é profissional de saúde, é para quem não é acupunturista, é para quem é um leigo, mas que gosta de cuidar da alimentação, que gosta da dieta, que quer aprender um pouco mais. Então, esse é o curso livre em dietoterapia chinesa, você vai encontrar no meu site dietoterapiachinesa.com.br. Esse é o meu site só de cursos, tá? Andréia, sou acupunturista, eu quero me aprofundar nesse assunto e quero, sim, colocar a dieta no meu atendimento para ajudar os meus pacientes. Perfeito! Então, o curso que eu tinha no passado, ele foi reformulado, então, esse curso que eu ofereço agora para acupunturistas, é um curso, então, baseado na diferenciação de síndromes, então, a gente vai conversar bastante sobre sinais, sintomas, padrões de desequilíbrio e, contudo, então, quais são os melhores alimentos e fórmulas chinesas para trazer equilíbrio aí para as síndromes, tá bom? Então, esse curso é direcionado para acupunturista. Para quem é maçoterapeuta, também pode, normalmente, os maçoterapeutas também realizam a anamnese, tem essa bagagem aí dos cinco elementos, então, se ele conseguir entender e já ter estudado um pouquinho a respeito das síndromes, que são os padrões de desequilíbrio dos órgãos internos, ele consegue entender o curso e consegue fazer também, tá? E agora, eu tenho um outro curso, ou seja, um terceiro curso que é destinado, na verdade, a nutricionistas, então, tem toda uma boa explicação a respeito do que é a medicina chinesa, o nosso raciocínio em cima dos cinco elementos e tudo mais, e esse curso, ele vai ter 200 horas, vai acompanhar o lançamento desse curso no meu site dietoterapiachinesa.com.br Esse curso ainda não está disponível para você que é nutricionista com essa carga horária, mas ele já está em andamento, então, aguardem as inscrições que vocês poderiam fazer, tá? Então, três cursos para vocês, todos eles estão no dietoterapiachinesa.com.br, tá bom? Então, essas foram as dúvidas. Bom, pode deixar nos comentários se você tiver mais dúvidas, quem sabe a gente faz aí um novo vídeo com novas dúvidas também dos nossos alunos, pacientes, enfim, todo mundo que está assistindo e acompanhando aqui o canal, tá bom? Um beijo enorme para vocês, quero agradecer muito aí os inscritos aqui no canal que estão deixando aí meu trabalho crescer, o pessoal que está me acompanhando também no Terapia na Mesa, fico muito feliz aí com a mensagem de vocês todos os dias, um beijo enorme, eu estou sempre à disposição, tá? Tchau, tchau! Tchau,